Nossas vidas, para a glória do Teu nome, todos aqueles que assistiram o clipe, possam sentir a Tua presença, possam ser impactados por Ti e que possamos ouvir vários textos comunhos. É assim que nós cremos, que agradecemos em nome de Jesus. Essa canção, Tempo de Novidade, ela nasceu nesse tempo de pandemia que a gente estava vivendo. Nós decidimos gravar agora um clipe, nós gravamos o clipe com curta-metragem e agora a gente está gravando um clipe com banda, na natureza, e nós queríamos trazer para vocês a natureza, tudo que é de novidade. A Bíblia sempre se refere, novidade, aquilo que é fruto produzido pela terra, fruto da terra. Então a gente quis trazer esse ambiente de natureza para declarar as novidades de Deus que está prestes para acontecer na nossa vida. Nós estamos crendo que 2021 será um ano de bênção, um ano de boas notícias, um ano de novidades. Aquilo que o olho ainda não viu, o ouvido nunca ouviu, mente humana nunca conseguiu pensar. É isso que Deus tem para a gente. Quando eu estava compondo essa canção, eu lembrei quando Deus falou para Jeremias E disse Jeremias, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus estava falando para Jeremias, Jeremias, o que eu tenho são coisas grandes em dimensão e firme em estabilidade. E você ainda não sabe, mas vai acontecer. É isso que nós acreditamos, que essa canção possa alcançar a tua casa, a tua vida, a tua família, todos os seus projetos. Eu sei que a gente projetou tanto para 2020 e 2020 acabou nos forçando a guardar os nossos projetos, a guardar os nossos sonhos. Mas 2021 chegou. É a nova oportunidade que Deus nos deu para que a gente possa se levantar, se erguer, tomar a posição, posicionamento e reagir. Para que agora sim, Deus possa fazer a gente reagir e muitos planos e projetos possam vir à tona. Nós pensamos muito nesse clipe e o direcionamento que Deus me deu foi uma porta. Eu ia gravar em outro lugar, em outro ambiente, mas Deus me deu esse direcionamento de uma porta aberta, simbolizando um novo tempo, a porta de oportunidade. Tudo que é porta significa ou simboliza uma oportunidade. E Deus nos dá essa nova oportunidade de estarmos vivendo esse ano de novidade, esse tempo de novidade. Quem sabe você está assistindo esse vídeo, não mais em 2021, mas entenda, todos os dias é tempo de oportunidade, é tempo de novidade. Deus não se enquadra, não se limita ao tempo do homem, mas sim no tempo dele. Tudo é como ele quer, tá bom? Pensamos também em fotos na árvore, justamente a árvore que a gente pensou, que a gente pesquisou. A gente veio aqui no sítio paraíso e conseguimos ver a árvore que veio direcionada por Deus. Que coisa interessante, né? A árvore mesmo, da mesma espécie. E a gente fez conforme Deus foi nos conduzindo, a árvore da vida, né? A árvore que significa a vida, com várias fotos, momentos da minha vida. E a outra árvore que tem alguns porta-retratos que não tem retrato. Alguém até me perguntou, mas por que um porta-retrato sem retrato? Porque simboliza algo que eu ainda vou viver, algo que ainda vai acontecer. Então que isso aconteça também na sua vida. Que a sua história possa servir de motivação para muita gente. E te prepara para viver muita coisa que Deus vai fazer. Tem novidade chegando, você recebe?